Reginaldo, amor, amor, amor. Uau! Só sucesso! Bora lá! Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Se esqueça meu amor Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor E o mundo bem melhor Teria ao meu redor O mundo de amor Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Amor Não se esqueça Seria bom demais Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor A paz que tem o amor Amor, 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 amor Não se esqueça Seria bom demais Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não se esqueça E o mundo bem melhor Seria ao meu redor Um mundo de amor Eu te adoro Eu não sei viver sem você Você, pra mim, é meu ex-meio e fim